Bom dia, bom dia gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, já tô aqui abrindo o fóreo, né, daquele jeito Né mano, hoje já comecei bem, esqueci o meu celular em casa Então tem arte pra eu mandar e esqueci em casa, beleza? A galera mandou esse e-mail lá e foi bronca, então aquela gente foi ali, tô esperando só ela chegar Vai buscar, não reencomando um pouquinho longe daqui mano, ainda que é uma preguicinha, tá ligado? Mas eu vou buscar, porque tem arte pra gente mandar hoje, né? O Mano comprou mais arte minha aí, então a gente vai mandar pra ele E eu já tô aqui respondendo, pessoal do WhatsApp, beleza mano? O Mano quer um adesivo aqui pra uma... uma motinha dele, uma titãzinha amarela, tá ligado? Então eu vou mandar aqui os modelos pra ele ver E é isso, então vamos que vamos, deixa o like de vocês, se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho de notificação, que é pra você estar recebendo todos os vídeos que a gente posta Beleza? Então, é muito importante o comentário de vocês também Quero saber o que vocês estão achando dos vídeos, beleza mano? Se eu devo melhorar mais alguma coisa Se eu devo mostrar o que eu devo mostrar mais, o que vocês querem ver, né mano? Então, a gente vai tentar estar trazendo pra vocês aí E é isso, por enquanto hoje, tá tranquilo, né mano? E vamos ver o que chega, tem nada agendado pra hoje Vou fazer pedido de adesivo já já, né? Pro cara trazer pra mim amanhã Que sábado a gente tá pegado, vai vir um carro pra gente fazer uma separada nele E é isso, beleza? Então, vamos ver o que chega hoje Que chegar a gente vai mostrar tudo pra vocês Até nós Então, rapaziada Chegou aqui, ó Essa Titan 160, beleza? Edição especial, né mano? Então, é raro aparecer uma moto dessa aqui, beleza? É edição especial, né? Titan 160 aparece todo dia Mas edição especial, eu acho que eu só fiz umas 3 Acho que ia ser a quarta Por aí Então, é um pouquinho raro de ver ela na rua E assim, a gente vai fazer uma personalização nela O dono dela quer dar uma mudada, né? E ela vai mudar bastante Então, a gente vai colocar branco nessa estampa lateral Na rabeta E jogar alguns detalhes, né mano? A mais aí, alguns adesivos diferentes Beleza, então Vamos que vamos Vocês vão ver como é que ela vai ficar Fica muito top, mano Eu achei a tela mais bonita, né? E o dono dela disse Olhou lá no documento e viu que ela era branca, né? Então, beleza Ela é branca Então Vamos jogar o adesivo branco nela Então não vai ter problema nenhum Beleza? E eu acho que também que ela é branca Porque o paralama dela veio branco Não entendi Beleza? Aqui parece que tem uma dessa daí Que o paralama é preto Aí ela no documento é preta Essa dele é branca Então Se for assim Tá tudo certo Então vamos que vamos Desmontamos a peça toda aí Beleza, mano? Sempre desmontamos as peças Que é possível desmontar Pra fazer acabamentozinho Bem de boa Então vamos que vamos Deixa like, hein? Esquece não Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.